A permissão para o embarque de crianças e adolescentes com até 16 anos deu um passo rumo à modernidade. Desde 2020, os pais ou responsáveis podem emitir uma AEV, Autorização Eletrônica de Viagem. Autorização de viagem para crianças e adolescentes é uma inovação que permite aos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, por meio de instrumento particular eletrônico, regulamentado pelo Provimento 103 de 2020 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nas hipóteses que não seja necessária a autorização judicial, autorizar a viagem da criança e do adolescente em formato digital. Dados do Colégio Notarial do Brasil indicam que já foram emitidas 120 autorizações no país. Primeiro, é preciso obter uma certificação digital para acessar a plataforma de serviços dos cartórios. O certificado digital E-Notariado é uma ferramenta que permite o uso da plataforma do E-Notariado. Esse certificado digital é de instalação gratuita e instalado no celular da pessoa. Basta a pessoa se dirigir a um cartório de notas, todos os cartórios de notas do Brasil estão autorizados a fazer. Os interessados precisam escolher um cartório na região de domicílio de um dos pais ou responsáveis. E também definir se desejam fazer tudo remotamente. Escolhendo a forma totalmente remota, vai agendar um horário para fazer a videoconferência. Essa videoconferência é para a identificação daquela pessoa e também para a confirmação daquela assinatura mesmo, que ela vai confirmar que foi ela mesma que fez aquela assinatura. Terminado essa fase de identificação e confirmação, a pessoa vai assinar de forma remota através da assinatura do E-Notariado, que ela vai ter instalado previamente, se já não tiver, ela vai assinar de forma remota, os pais vão assinar de forma remota, o tabelhão vai assinar. Depois da videoconferência, os pais ou responsáveis recebem a autorização por e-mail. Terminado a videoconferência e as assinaturas eletrônicas, tanto das partes dos pais do adolescente ou do menor lá, quanto do tabelhão, o requerente vai receber isso por e-mail, até por WhatsApp. Essa autorização eletrônica de viagem, assinada por todos, assinatura digital, e ela pode escolher se ela quiser imprimir para levar impressa lá para o guichê de embarque ou se ela quer levar simplesmente no celular lá para mostrar o QR Code. Chegando lá no guichê de embarque, a pessoa que está lá recebendo, ela vai conferir via QR Code a autenticidade daquilo ali. É bom lembrar que a autorização eletrônica é opcional. Ela é facultativa. Eles podem, os pais, ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, optarem pelo modo eletrônico. Quem não tem, por exemplo, essa facilidade, pode se dirigir normalmente aos postos da Vala de Infância do Ventura, aos comissariados, para obterem também essa autorização física. Agora, também eles podem ditar esse formato, esse impresso de autorização eletrônica, preencherem em casa, à mão, e levarem para facilitar aos postos das Vala de Infância do Ventura, ou nos comissariados, nos locais, nos aeroportos onde tiver o posto do Juizado da Infância do Ventura, e lá eles obtêm normalmente. E pode também levar aos cartórios de nota, tem que reconhecer a firma, a assinatura naquele documento, e depois levar nesses locais. Para orientar a população sobre a viagem de menores e emitir autorizações na hora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou uma iniciativa inédita, oferecendo instruções aos passageiros no momento da compra da passagem e do embarque. Ao todo, são 12 comissários da Infância e Juventude atuando aqui na rodoviária de Belo Horizonte, nesse trabalho educativo, para instruir motoristas das empresas de ônibus, e principalmente passageiros, que são os que mais têm dúvidas sobre o que fazer para conseguir a autorização de viagem para menores. Agora que eu fiquei sabendo de ter autenticado a certidão dele, mas é bom, né, que é segurança para todo mundo também, né. Esse trabalho do comissariado atende à Resolução 295 do CNJ e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que buscam oferecer mais proteção aos menores quando em trânsito pelo país. Nós estamos cumprindo a alteração que ocorreu no Estatuto da Criança e Adolescente, mas com o intuito de prevenir que essas crianças ou desapareçam, ou que possam também ir para o tráfico de pessoas. Salvo o melhor juízo, não sei se eram 10 mil crianças por ano, que estavam aumentando no cadastro de pessoas desaparecidas. Quem ainda não providenciou a autorização, seja eletrônica ou física, o atendimento presencial continua sendo oferecido.